Fala trampinha, já estamos aqui pra mais um vídeo hoje aqui no canal, né? Estou aqui com o meu irmão Isaac hoje, meu primo Samuel, ele é do lado lá E nós já estamos em viajar, nós estamos dentro do carro, como vocês podem ver Nós já andamos 124... 120 quilômetros, pai? 120 quilômetros 120 quilômetros, você tá doido? Já andamos 120 quilômetros Falta mais 400 Falta mais o que? 400 400 quilômetros, ou seja 414 para ser específico 414 Então fica aí, curte o clipe da viagem, beleza? É nóis 414 414 514 514 514 514 514 514 514 614 614 614 614 614 714 714 714 714 714 714 814 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal